Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Ó, aqui é minha pequenina ceia, bem simples, aqui é um arroz com frango, cenoura, milho, ovos, aqui é o nosso chester, aqui é a nossa farofinha, bem pouquinho, aqui uma big de uma maionese de salpicão com frango, e aqui o nosso pernilzinho, olha aí, bem simples a nossa ceinha, ali tem um vinho, para quem gosta de vinho, um guaranazinho, ali umas frutinhas, e aqui as sobremesas, pessoal, o mosaico, que eu faço todo ano, e aqui é aquele pavê que eu faço também todo ano para o Marquinhos, que ele ama esse pavê. Esse ano eu não fiz muita coisa não, estava meio desanimada, mas estou aqui para desejar um feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês aí do canal, para a humanidade toda, né, pessoal? Que eles descubram a cura, que o ano que vem seja melhor, muito melhor do que esse ano, né? Aqui é a nossa arvorezinha de Natal, que eu já mostrei para vocês, ali tem os brinquedinhos, o Papai Noel, aqui a guirlanda, aqui outro Papai Noel, os pisca-pisca, olha aí, ó, está vendo? Aqui uns brinquedinhos que ainda ficou por aqui, que eu já vou guardar em outro lugar. Aqui é os nossos emojis, e olha ele aqui, ó, o Miguel, ele veio cear com a gente, ó, junto com o filhinho dele, ó, está vendo? Então é isso aí, pessoal, desejando um Feliz Natal para todos, que Deus abençoe todos vocês que tiveram comigo durante o ano, abençoe todos os familiares, parentes e amigos. Tchau, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Olha que lindo, olha, que linda essa caixinha de música. Essa caixinha já me acompanha há muito tempo, pessoal. Não se esqueça, no YouTube é Eu, Eu, Virinha. Tchau, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!